Bom, pessoal, Cristina Rocha vai sair do Tá Na Hora, tá, gente, pra assumir um novo programa nas tardes do SBT ao lado do Paulo Matias, que atualmente tá fazendo o Chega Mais. Vai ter uma nova mudança aí, tanto no Chega Mais, tanto no Tá Na Hora, e provavelmente uma das novelas da tarde vai acabar, um dos horários, provavelmente, ou de Cainha de Anjo ou de Tereza, talvez o de Tereza, pra abrir, tá, gente, né, espaço para essa nova programação, ou seja, o SBT vai tirar mais espaço das mexicanas pra colocar uma nova atração com a Cristina Rocha. Dá uma olhadinha aí, gente, que é muito interessante de vocês saberem isso. Mas antes, tá, eu quero aqui pedir pra vocês que estão me assistindo pra se inscreverem nesse canal. Por favor, gente, se inscrevam nesse canal, ative o sininho de notificações, me ajuda a chegar aos 16 mil, já vai deixando muito like aí, comenta o que você acha dessa maluquice, mais uma maluquice, mais uma coisa sem sentido, sem razão de existir, enfim, essa emissora não... Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar, pensando bem, eu vou falar. É uma emissora realmente que não pensa no público, né, que ninguém quer ver mais uma atração dessa. Já estreou duas, quer estrear mais uma? Ainda vai mexer numa das apresentadoras, em um dos apresentadores de duas novas atrações que estreou. Gente, é uma falta de planejamento, é uma incompetência muito grande. Dá uma olhada nessa notícia aí, mas se inscreve, ativa o sininho e ajuda a chegar aos 16 mil. Bem, gente, após um mês, o SBT altera toda nova programação e estreará uma nova atração com Cristina. Meu senhor... Olha o planejamento dessa emissora, não sei não, viu? Com menos de um mês, no alta na hora, já será reformulado no SBT. E algo me diz, pessoal, quando vai ser a primeira reformulação que vai ter. Segundo o TV Pop, Cristina Rocha deixou a atração e dará lugar. A Márcia Dantas, que deixa o SBT Brasil, já estreia no Polícia Lesco na tarde desta quarta-feira, dia 17. Ou seja, a partir de hoje. Cristina pediu para deixar atração para problemas de relacionamento com toda a equipe, principalmente com o Marcão, só aduprando o programa. Cris não fazia questão de falar com a equipe e se recusava a gravar merchandisers, o que causou um grande mal-estar nos bastidores do programa. Esse negócio do merchandisers aí eu não tenho tanta certeza não, mas enfim. Duas semanas após a estreia, tá gente, né? Ela se reuniu com a direção do SBT e entregou uma proposta de retorno para o Casos de Família. Eita, mas é presa nesse programa, viu? Dividindo a faixa de realities com o Bekoff e o Esquadrão aos sábados. Após avaliar, Dani Bey recusou o projeto de Cris. A ex-aprestadora do Aqui Agora, porém, não ficará fora do ar. No segundo semestre, ela ganhará um novo programa e no início das tardes, por aí se entende, por volta de meio-dia. A atração será ao lado de Paulo Matias, que deixará a apresentação que chega mais após pouco mais de um mês. Ou seja, é um resumo aqui de praticamente uma matéria bem grande do TV Pop que eu li. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Ah, gente, eu acho que isso mexe com um planejamento de dois programas que acabaram de estrear. Tanto chega mais, tanto tá na hora, vão ser prejudicados com essa reformulação, com essa mudança, com essa proposta de criar algo novo ali. Mas, gente, pelo amor de Deus, sabe? E, tipo, tudo bem, vai sair do tá na hora. Mas vai pro meio-dia fazer praticamente a mesma coisa do tá na hora? Porque não tem espaço ali, no meio-dia, pra fazer algo de variedades, sabe? E ali vai continuar naquela linha de jornalístico, a não ser que ela queira alguém mais próximo a ela pra poder fazer, né? Não deu método mal. Mas, enfim, quero saber de vocês, o que vocês acham disso, né? Comentem aqui. Ai, complicado, né, gente? Vindo do SBT é muito complicado. Então vai abrir uma vaga, não tá na hora. E vai abrir uma vaga, não chega mais. Bem, gente, eu tô gravando isso aqui de última hora, postando isso aqui de última hora, porque originalmente não seria esse material que é o ar. Seria outro material. Mas aí eu vou ter que remanejar pra outro dia. Enfim, acontece às vezes, né, deixar o material aqui pronto. Mas aí acontece uma bomba como essa de última hora, né? Acordei hoje de manhã, meu celular pipocando de notícias como essa, de vários sites. Aí eu peguei aqui essa notícia aqui do Brasil Senas e trouxe pra vocês. Bem, se for desmitido, ou se for confirmado, tiver algum tipo de atualização, eu trago pra vocês hoje ou nos próximos vídeos. Então se inscreve e ativa o sininho, fechou? Comenta o que você acha dessa maluquice e a gente se conta em breve. Tchau! Tchau!